Tinha um menino da gente que tinha vários problemas de relação aqui com o grupo, com os outros educantes, com os educadores, e a gente tinha meio que perdido contato com ele, sumiu uma temporada, eu falei, ah, vamos lá, era um dia de planejamento, vamos pegar uma meia horinha e vamos lá no Janguaré para ver se a gente localiza e tal, e fomos. A gente foi recebido pela vovó dele, uma senhorinha, uma casa super humilde, muito humilde, e aí, eu falei, cadê, né? Cadê o Felipe? Ah, está no quarto dele. Eu olhava assim, né? Cadê o quarto dele, né? Porque era um cômodo. A vovó mostrou, assim, apontou para o chão, né? Aí tinha uma tábua no chão. Ela levantou, Felipe, as profissões estão aqui, não sei o quê. Ah, pode entrar. Ah, levantou a tábua. A gente entrou. E aí o quarto do Felipe era tipo um alçapão. Ah, que tinha um colchãozão jogado no chão, um chão que não tinha acabamento algum. A janela do quarto do Felipe era um bloco que ele quebrou. E aí eu vi a carinha deles, assim, sabe? Um olhando para o outro, sabe? Eu fico imaginando o que foi na vida deles entrar em contato com isso, né? Entender assim, agora eu sei quem é o Felipe. Agora eu sei por que o Felipe é assim, né? Eu começo a entender um pouquinho. E aí fica mais fácil eles generalizarem um pouquinho, assim, o que acontece com o Felipe pode estar acontecendo com muitos outros. E aí